Eu tô tentando minerar um bloco. Cara, não tem nenhum indicativo de que tu tá minerando, o bloco não começa a quebrar. Ele só quebra do nada. Não, dá pra ver, dá pra ver, dá pra ver que quebra um pouquinho. É porque como a textura é quebrada. Ah, nossa, cara. Cara, que porra é essa? Eu não consigo achar um lugar tranquilo pra eu fazer o início da live, Leandro. Mano, o bicho mentou do duro e saltou aqui, cara. Eles tão, eles tão de mal, cara. Leandro, tô sendo espancado! Que porra é essa? Mano, tu morreu. Fala aí, rapaziada. Estamos aqui hoje com o Leandro Bife. Ó, lindo personagem dele. Não queria estar aqui, mano. Esse é o Castle Miner Z, né? Eu mato na faca, mano. Aqui, ó. Tem faca? Que isso? Tá porra. Então vai tomar no cu. Mano? Então vai tomar no cu, porra. É meio absurdo que tudo nele é muito feio. Tipo, não é qualquer coisinha, assim. É tudo, tudo, tudo é feio. Até o jogo mais merda fica divertido, multiplayer, cara. Ó como tá divertido. Tô curtindo pra caralho. Quando tu mira, a arma vira 80 toneladas. Mira e assim se fica lenta pra caralho. Ah, mano. Caralho. Mano, o som do tiro. Dá dois pulos e aperta shift. Ele é porta. O bicho me seguiu mesmo, pulando com shift? Aham. Mano! Cara, e o jogo é impossível assim mesmo? Não acaba mais a noite? É que o certo era a gente construir coisa, eu acho, né, mano? Ele constrói como? Na real, eu acho que a gente tem que achar. Acho que eu não tenho construção. Não sei. Mano! Eu vou me matar. Quer dizer, eu já morri, né? Não vou precisar. Mano! Eu peguei dois ouros. Eu não sei como é que você tá mandando tão bem, cara. Vai tomar no cu, esqueleto arqueiro. Cópia do Minecraft. Que porra é essa, véi? Mano, na moral. Tô solando todos aqui, cara. Esse jogo não existe, cara. Esse jogo não foi feito, mano. Esse jogo não existe, mano. Olha essa merda, véi. O esqueleto gorila mode on, mano. Com o mesmo modelo do esqueleto normal, quebrou a porra da minha faca. Acabou. Acabou. Vem cá, cara. Vem cá. O que que está acontecendo? Tá chovendo meteoro. Tem um dragão cuspindo meteoro em ti, cara. O objetivo é ir pra longe ali, a distância ali, ó. Temos que andar um milhão de blocos. Cara. Sai! Meu Deus, dragão! Mano. Eu vou matar esse dragão. Isso é pra galera da Twitch. Olha isso, cara. O brilho da tela só literalmente estoura a cor da tela, Leandro. Eu tô muito mal, véi. Cara, o jogo tá cinza aqui pra mim, mas agora na live tá normal. Tá horrível o jogo. Meu Deus! Vem, porra. Vem, dragão. Seu merda. Porra. Mano, por que que os áudios do jogo tudo parecem, sei lá, de 1800, mano? Passou gravado com um fonograma, né? Segue esse filha da puta. Mano. Não morre, cara. É, eu acho que é porque a gente tá dando tiro de pistola num dragão, né, cara? Pô, mas foda-se. É pólvora, é bala, mano? Morreu. Mano. Mano, tem uma espada laser. Tá na construção. Aperta E. Vai ter armas, aí vai ter espada laser lá embaixo. Véi. É o sabre de luz. Eu não sei nem como faz a porra do bagulho pra poder transformar cobrinho. Ó, gente, precisa de um item que não dá pra ler o nome com um item que não dá pra ver. Ó, parede. Precisa de item que não dá pra ver. Ah, não precisa da porra da fornalha. A gente precisa disso aqui, ó. Cadê? Um item azul. Sei lá que porra é essa. Você não fala? Tá, eu acho que pra construir a gente precisa de ferro. É, então. Mas pra poder transformar em ferro precisa de um outro minério, que eu não faço ideia que minério é carvão mais um minério. Tu não precisa de fornalha. Carvão mais minério transforma em minério. Mano, que caos é esse que tá rolando lá fora, cara? Eu quero muito sair ali só pra ver o que tá acontecendo, mas não quero perder meus item. Ah, não perco. Será que vale a pena? Quer dar uma analisada? Eu vou, mano. Bora, bora, corre. Meu Deus. Não valeu a pena. Eu pensei, pô, duas horinhas de live, vai ser bacana, vai render um bruto legal. Ah, tá aqui, ó. Aqui é o buraco, aqui, ó. Caralho, cara. O zumbi parece super saiyajin quando vai voar, dá aquele pulo. Desculpa. Desculpa com essa porra, cara. Como que eu equipo munição? Que merda é essa? Tá em cima de mim, porra. Ai. Porra, levou a minha munição de ouro. Sei lá como é que eu peguei essa merda. Sabe quem é tu, cara? Tá vendo um cara ali mesmo. Ai. Ai. Caralho, não tô vendo nada, porra. Mano, o zumbi te consegue te acompanhar, um, um. Aprendi uma coisa, Leandro. Ah. De dia, não dá. De dia, não dá, cara. E eu vou me respeitar. Vou me tapar num buraco aqui e vou minerar, tá ligado? Cara, esse é o maior tempo que eu já fiquei vivo nesse jogo. Acho que eu tô começando a pegar a ideia, mano. A ideia é se esconder covardemente durante a noite. Ó, o bloco de merda. Vou pegar pedaços de fases. Minério de fases é bom pra caralho. O que é o minério de fases, na moral? É o ferro? Caralho, o ferro é fases. Cara, eu dei 360 sem querer com essa possibilidade. Isso não vai acabar bem, não, cara. Tá lá. Chegamos no inferno. Nem sabia que tinha isso, mano. É a caverna de sangue. Cara, é a caverna de sangue mesmo. É bloodstone. Isso é diamante? É, mas acho que não quebra. Acho que a gente não tem a picareta certa. Diamante só com ouro. Você tem ouro? Tinha ouro, não tinha? Não pegou uns ouro? Eu transformei em bala de ouro. Aqui, ó. Porque tá escrito malas de ouro. Não, nem foda-se. Ah, não. Agora eu vou ter que olhar o nome das outras coisas. Não é impossível. Cara, que... Sujeira! É um quadrado enorme. Ai! Caramba, papo reto. Não deu mais nem um ouro. Não. Caralho, fui parar nas backrooms, cara. Me arrependi tremendamente, porque agora eu tô sozinho aqui embaixo. Vamos matar. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa no inventário. Eu não tenho, foda-se. Não dá. Você tá toda uma barra, TP. Monster Spawner. Right click to activate. Onde? Por favor. Aqui, ó. Uma galáxia. Monster Spawner. Aham. Aqui, ó. Se bloca aqui, cara. Tá louco, tá? Não, tá aqui. Eu vou ativar. Aqui, ó. Mano, isso surgiu do nada quando tu ativou. Meu Deus! Que erro! Se liga. Vai. É o momento, hein. Vai. Vai demorar pra caralho. Não, tá quebrando, tá quebrando. Não, tá demorando pra caralho. Mano, que coisa... Mano, ó. Droppou 18 quilates, mano. Cara, parecia a nave do... Do Star Trek, mano. Ó, eu tenho uma teoria. Se a gente ficar pulando lá várias vezes e cada vez a gente colocar um bloco, o dia a gente chega com vida. Eu tenho uma teoria também aqui, ó. Pulou uma vez. Usou o Double Jump aqui. Mano. Não deu certo, mas eu vou sobrevivir. Tá lá. Oh my God, man. Cara! Fudeu, fudeu. Cara, é super forte, não dá. Que que é isso? Satã! Mano, o Satanás. O Satanás apareceu. Fudeu. Mano. Irmão, não vamos descer nunca mais lá não, hein? Sakura, Sakura. Nase conani, cura, kunari, mostra. Peta, lascai por onde cê passa. Tasque, só cê tem que dançar. Sakura, Sakura. Nase conani, cura, kunari, mostra. Peta, lascai por onde cê passa. Tasque, só cê tem...